É de sonho, é de pó O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço, é de nó De jiveira ou de ló Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, vira para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Como eu não sei rezar Só queria mostrar Sou caipira, vira para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida Aplausos Aplausos Aplausos